A garota tirou a peruca, pegou o bastão de vidro e tentou enfiá-lo dentro de si. Mesmo com o rosto contorcido de dor, ela regia os dentes e aguentava. Era como se estivesse revivendo as torturas infligidas por seu pai e sua tia. Ela estava determinada a se tornar a mulher mais perfeita para vingar-se deles loucamente. Seu nome era Nira, e ela era tão bonita que sempre se tornava o centro das atenções onde quer que fosse. Mas essa garota cativante, quando criança, era um menino chamado Shanantawati. Como seu pai estava sempre traindo a mãe, seus pais frequentemente brigavam. O ambiente familiar sufocante acabou distorcendo a mente de Shanantawati. Desde então, dentro do corpo do menino, havia a alma de uma menina. Shanantawati queria ser aceito pelo pai, então vestiu seu vestido de princesa favorito para parabenizar o pai em seu aniversário. O pai ficou atônito, com o rosto pálido, os convidados da festa caçoavam, perguntando se ele queria uma filha. Ele fingiu não se importar, mas apertou os punhos para mostrar sua raiva. Ele descontou na esposa, acusando-a de conspirar com o filho, fazendo passar vergonha diante de todos. Como você pode deixar esse menino afeminado descer? A esposa acreditava que eles deveriam apoiar tudo o que o filho quisesse fazer. Desta vez, ela finalmente teve coragem de se divorciar do marido desprezível. Ela queria levar o filho e começar uma vida totalmente nova. Oito anos se passaram, e após levar o filho para aconselhamento, a mãe levou Shanantawati para a Inglaterra. Ela contratou a melhor equipe de cirurgiões plásticos da Inglaterra para ajudar seu filho a transicionar de masculino para feminino. Ela até pediu ao mordomo que fosse ao mercado negro para preparar uma nova identidade para o filho. Enquanto as duas aguardavam ansiosamente pelo futuro feliz, a mãe sofreu um acidente. Enquanto dirigia, o ex-marido ligou para perturbá-la. Não pense que você pode fugir de mim. Eu vou segui-la até o fim. Distraída, ela sofreu um acidente de carro e morreu no local. Shanantawati, agora chamado Mirah, esperou pela mãe, mas só recebeu a notícia trágica do médico. Mirah não podia acreditar que uma pessoa viva de repente morresse. Ela chorou inconsolavelmente, até que o médico lhe deu um sedativo e ela se acalmou. Foi aquele pai desgraçado que matou a mãe. Nenhum dos irmãos dele prestava. Mirah decidiu voltar para a Tailândia, usando sua nova identidade para se vingar deles. No dia seguinte, a TV noticiou a morte da mãe de Mirah. Como havia uma empregada no carro, todos pensaram que o corpo era de Shanantawati. O pai fingiu tristeza, organizando uma cerimônia de cremação para os dois. Mesmo assim, ele não esqueceu de abraçar duas mulheres, como se estivesse de férias. A tia Honglong ainda estava planejando usar o funeral para promover o hotel. Apenas o tio Chachaui estava realmente triste. O sorriso do sobrinho aparecia constantemente em sua mente. Eu quero estar ao seu lado, tio. Além da mãe e de mim, você não amaria mais ninguém. Agora estamos separados pela morte. O que resta é a saudade. Se realmente houver uma próxima vida, espero que possamos nos encontrar novamente. De Aroto, Mirah voltou para a Tailândia e viu as notícias na TV. Ela não podia acreditar que o pai e a tia estavam usando seu funeral para promover o hotel. Mesmo após sua morte, eles ainda a torturavam. Mirah não pôde aguentar. Desmaiou de raiva e, quando acordou, já era o dia seguinte. Ela estava determinada a acelerar sua vingança. Ela ligou para o tio e pediu que preparasse um carro para um dia. Mirah decidiu procurar ajuda. A pessoa era o médico que sua mãe havia levado para aconselhamento. No dia seguinte, Mirah foi à casa do Dr. Benjang, seguindo o endereço, pedindo que ele prescrevesse um medicamento para ela. Como ela se recusou a revelar sua condição, Benjang não quis prescrever o medicamento. Mirah só pôde dizer, então eu procurei a pessoa errada, e saiu com o frasco de medicamento. Mirah sabia que aquele era o dia da inauguração do hotel da tia Hongrong e, então decidiu dar uma olhada. Ela não esperava ver seus inimigos conversando, e as cenas de tortura do passado vieram à tona em sua mente. A raiva encheu cada célula do seu corpo. Quando Mirah estava prestes a entrar, esbarrou no tio Chachaui, que estava distraído. O lenço de seda em sua cabeça prendeu na mão do tio. Eles se olharam, o tio parecia o mesmo de antes, sem nenhuma mudança. Chachaui queria devolver o lenço para ela, mas Mirah, assustada, saiu correndo. Ela ainda não estava preparada para encontrar o tio, Chachaui não conseguiu encontrar a garota, então voltou para o hotel. Quando Hongrong viu o lenço na mão dele, exigiu uma explicação. Chachaui disse que esbarrou em uma garota e o lenço dela prendeu na sua mão. Hongrong, insegura, não acreditou, achando a desculpa esfarrapada. Ela arrancou o lenço e perguntou por seu dono. Todos se entreolharam, sem responder. De quem é este lenço de seda? Seu dono está aqui. Mirah apareceu no centro, usando óculos de sol. Sua beleza imediatamente atraiu todos os olhares. Ela é incrivelmente linda. Eles não sabiam que Mirah era o garoto de antes. Hongrong sentiu como se fosse perder o marido e não reagiu quando Mirah pegou de volta o lenço. Antes de sair, Mirah agradeceu Chachaui. Ele ficou pasmo. Era como se um Rolls Royce tivesse passado diante de mim. Ela, furiosa, questionou o irmão. Você está falando besteira. Mas ela é muito bonita. Mirah voltou ao quarto, de bom humor, feliz por tudo ter saído conforme planejado. Mirah pensava no rosto de Hongrong e se sentia muito satisfeita. Ela queria mesmo que Hongrong ficasse humilhada. No dia seguinte, Mirah voltou ao consultório do Dr. Benjang. Mas, desta vez, ela contou a ele tudo o que havia passado. O médico olhou atentamente e reconheceu a figura do garoto de anos atrás. Mesmo assim, antes de determinar se Mirah estava realmente pronta para sua nova vida, ele se recusou a prescrever medicamentos para ela. Disse que, para prescrever os medicamentos, seria necessário realizar um tratamento psicológico e sugeriu que Mirah se mudasse para lá. Depois, ele pediu que Mirah voltasse para casa e pensasse bem sobre como seria sua nova vida. Mirah relembrou todas as dificuldades que enfrentou e reafirmou seu propósito de vingança. Desesperada, ela descontou sua raiva no espelho, escrevendo que desejava que todos sofressem cada vez mais. Para conseguir os medicamentos, Mirah se mudou para a casa do Dr. Benjang. A atenção carinhosa da empregada aqueceu seu coração ferido. Ao ver uma foto de Hongrong, Mirah lembrou-se de sua mãe se maquiando diante do espelho. Então, ela pensou em como poderia usar a maquiagem para agir. Mirah recordou quando sua mãe a maquiava e começou a aplicar maquiagem em seu próprio rosto. Sempre que tinha um momento livre, ela pedia à empregada para ajudá-la a praticar. Ela se tornou muito habilidosa em maquiagem, fazendo com que a empregada parecesse até 20 anos mais jovem. Nesse dia, um cliente do Dr. Benjang veio pedir ajuda. Mirah inicialmente não queria ajudar, mas ao ver quem era, achou que o destino era realmente curioso. Pois era uma amiga íntima de Hongrong. Se ela começasse a se aproximar de Hongrong através dessa pessoa, certamente a pegaria desprevenida. Então, Mirah aceitou o pedido e começou a maquiar a mulher. Como esperado, a habilidade de maquiagem de Mirah foi elogiada por todos os convidados. Ying se tornou o centro das atenções da festa, e logo ligou para Benjang, querendo que Mirah se tornasse sua maquiadora. Ao saber disso, Mirah não pôde deixar de sorrir, os peões da vingança estavam todos posicionados. Para parecer ainda mais profissional, Mirah começou a comprar uma série de produtos de maquiagem famosos. Depois, ela foi à casa da senhora Ying, quando estava prestes a começar o trabalho, o telefone da mulher tocou. Era uma ligação da amiga íntima. Mirah, ao ouvir o nome de Hongrong, decidiu usar Ying para se aproximar de Hongrong. No entanto, quando Hongrong ligou para convidar Mirah para a maquiagem, Mirah ainda estava surpresa. Hongrong continuava a ser arrogante como antes. Eu quero que você venha me maquiar imediatamente. Mirah, incomodada com a atitude de Hongrong, respondeu que não iria sem um agendamento prévio. Hongrong, ao ser recusada, ficou furiosa e acusou Mirah de não saber o que era bom para si, pedindo que pensasse bem antes de responder. Mirah, no entanto, manteve sua resposta. A crueldade de Hongrong fez Mirah lembrar da zombaria dela no passado. Entre nós, ele certamente escolherá a mim, você é uma louca. Olhe-se no espelho e veja o que é, quem quer olhar para você? Mirah deu um tapa em seu próprio rosto, tentando manter-se lúcida. Se Chachaui era o troféu para Hongrong, então ela mesma o conquistaria. Mirah sabia que todas as quintas-feiras, Chachaui iria ao mercado de frutas, então ela foi para lá esperar. Quando viu Chachaui aparecer, intencionalmente ligou o carro e bateu no carro dele. Ele estava prestes a xingar alguém por ser tão burro, mas ao ver Mirah saindo do carro, ele ficou surpreso. Essa linda jovem não era a mesma que ele havia esbarrado antes? Ao saber que ela não tinha carteira de motorista, Chachaui assumiu toda a responsabilidade pelo acidente. Ele ligou para a companhia de seguros, o gesto gentil dele deixou Mirah encantada. Diante desse homem, ela não queria apenas se vingar. Logo, Hongrong percebeu que algo estava errado. O motorista relatou que Chachaui havia levado o carro para consertar, o que a deixou suspeita. Hongrong, então, ligou secretamente para a oficina e descobriu que seu carro havia se envolvido em um acidente. Ao obter o número do responsável pelo acidente, ela imediatamente ligou para esclarecer a situação. Quando descobriu que a pessoa que atendeu era um homem, Hongrong se acalmou. Ela não sabia que, no evento da senhora Ying, ela seria provocada por Mirah. A jovem chamada Manal era extremamente arrogante, achando que, por ser um pouco famosa, tinha o direito de se atrasar e desprezar os outros. Manal irritou tanto os maquiadores que eles não queriam mais atender seus caprichos, chamando-a de desrespeitosa. Mas ela não achava assim e até mostrava impaciência. Eu aceitei esse trabalho para fazer um favor à senhora Ying, o que você pensa para usar esse tipo de maquiagem ultrapassada em mim? Mirah, intolerante com a atitude arrogante de Manal, pediu que ela falasse com mais respeito, ou acabaria virando uma relíquia. Manal estava acostumada a ser bajulada, então foi até Mirah e a examinou de cima a baixo. Quem é você? Ao saber que Mirah era apenas uma maquiadora, ela imediatamente sorriu de forma sarcástica e perguntou se Mirah não sabia quem ela era. Uma maquiadora insignificante se atreve a agir assim comigo, Manal exigiu que Mirah se ajoelhasse e pedisse desculpas, ou ela se recusaria a continuar trabalhando. Manal estendeu a perna e pediu que Mirah se ajoelhasse e pedisse desculpas, ou todos enfrentariam problemas. Para não causar problemas para os outros, Mirah apertou as mãos e se preparou para ceder. Yodoi inesperadamente impediu Mirah, dizendo que alguém que não respeita os outros não merece ser atendido. Yodoi levou todos para fora, mas agora que haviam ofendido Manal, quem se apresentaria no evento da senhora Ying. Yodoi imediatamente fez ligações para encontrar alguém e decidiu promover um novo modelo para substituir Manal. Quando ele virou, percebeu que Mirah era exatamente quem ele procurava. Sua figura era linda, e seu rosto ainda mais. Após se vestir bem, ela certamente se tornaria famosa. Então, Yodoi levou Mirah para fazer fotos em diferentes temas e a incluiu em desfiles. A fama de Mirah se espalhou rapidamente, logo chegou o dia do evento. Manal ainda não sabia que havia sido substituída e estava ocupada dormindo em casa. Quando a senhora Ying ligou, ela nem atendeu, Mirah chegou ao local conforme combinado, mas não esperava ver Hung Long íntima com Chachaui. Furiosa, estava prestes a ir embora, mas Chachaui a puxou e a levou para um canto reservado. Ele explicou que, desde a primeira vez que viu Mirah, não estava mais com Hung Long. Ele sempre a lembrava. Mirah fingiu desinteresse, então Chachaui a empurrou contra a parede. Ele não conseguiu se conter e estava prestes a beijá-la para mostrar o quanto sentia saudades. Nesse momento, Yodoi entrou e viu a cena. Mirah, envergonhada, saiu correndo, e Yodoi, sem entender o que estava acontecendo, rapidamente a cumprimentou e a seguiu. Esse homem já é casado, você não pode fazer isso. Mirah disse que não tinha nada com Chachaui e pediu para Yodoi confiar nela. Mas, ao voltar para o vestiário, Mirah não conseguiu tirar da cabeça a cena que acabara de ver. O olhar de Chachaui a fascinou, e ela teve dificuldade em controlar seus próprios sentimentos. Quando o evento estava prestes a começar, Hung Long apareceu deslumbrante. Ela queria mostrar a Chachaui o quanto estava deslumbrante. Ela estava confiante ao caminhar no palco e ainda fazia olhares para Chachaui. Mas, em seu coração, ele não demonstrava nenhuma reação. Ele estava aí apenas para ela. Hung Long teve que se sentir desconfortável e se afastar. Para piorar, ela descobriu algo ainda mais irritante nos bastidores. Quando ela chegou ao fundo do palco, descobriu que a modelo final era Mirah. Ela desdenhou, chamando Mirah de uma rã feia. Mas Mirah ignorou e saiu confiante para o palco. Quando as luzes se acenderam, ela se tornou o centro das atenções. Todos ficaram impressionados com a beleza de Mirah. E todos os homens mal conseguiam tirar os olhos dela. E todos os homens mal conseguiam tirar os olhos dela. Ela deu um leve beijo em uma rosa e se curvou diante de Chachaui. Todos os repórteres começaram a tirar fotos. Chachaui, sem hesitar, pegou a rosa e deu um beijo leve na flor em resposta. Hung Long, vendo essa cena, ficou furiosa. Mirah estava claramente provocando-a publicamente. Ela estava tão irritada que jogou um buquê de flores no chão. Normalmente, ela ficava nervosa só de ver mulheres perto de Chachaui. E agora via uma mulher tão linda quanto Mirah. Quando Mirah voltou para o camarim, Hung Long a agarrou, jogando um copo de água no rosto de Mirah para descarregar sua raiva.